Com a frigideira Colorstone você vai transformar seu jeito de cozinhar e seus pratos serão executados com excelência. Tudo isso porque as panelas Colorstone contam com o que há de mais moderno para garantir o preparo de refeições saborosas com máxima eficiência. A frigideira Colorstone possui cinco camadas. A primeira camada é antiaderente, ela evita que os ingredientes grudem mesmo com o uso de pouquíssimo óleo. Para garantir sua durabilidade, há uma segunda camada anti-desgaste. A camada de alumínio cumpre a função de distribuir o calor do melhor modo possível, diminuindo o tempo de preparo das refeições. A quarta camada é a pintura ultra-resistente e a base de finaliza essa composição. A Colorstone é fácil de limpar, não deforma e estará sempre pronta para o próximo uso. Link do produto nos comentários.